Olá pessoal no canal, hoje vamos gravar só coisas da companhia paulista e hoje vamos gravar a composição com a V8 verde oliva, isso, então bora. E agora vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Vamos ver se agora vai dar certo na sua locomotiva a vapor. Foi hein, eu consertei ela agora, valeu a pena. Esse foi o vídeo, aqui temos meio que um patch da nossa composição do último vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreve. Falou e até a próxima.